A cada dois minutos, cinco mulheres são agredidas no Brasil. Violência contra a mulher é crime. Denuncie. O Ministério Público quer ajudar você. Ligue 180. A Fundação Luzia Tejada apoia essa causa. A Petrobras anunciou nesta quinta-feira, 13 de agosto, aumentos de 1,6% no preço do diesel e de 0,7% no preço da gasolina vendida nas refinarias. Os reajustes começam a valer a partir desta sexta-feira, 4 de agosto. O preço da gasolina acumula elevação de 3,95% e do diesel tem avanço de 8,07% desde o início do novo modelo de ajuste de preços. A Petrobras adotou um novo formulário na política de ajuste de preços no dia 3 de julho. Pela nova metodologia anunciada, os reajustes acontecem com maior frequência, inclusive diariamente.